Música Antes de darmos início ao nosso bate-papo, nosso debate, aqui nós vamos acompanhar alguns casos recentes envolvendo crimes e ameaças dentro de escolas. Quatro professoras e um aluno foram esfaqueados na semana passada dentro da sala de aula em São Paulo. Uma das professoras de 71 anos teve uma parada cardíaca e morreu no hospital. Segundo o levantamento de pesquisadores da Unesp e da Unicamp, entre 2002 e julho de 2022, aconteceram 13 ataques por alunos ou ex-alunos em escolas do país, causando 28 mortes. Falando aqui da nossa região, na última semana após o caso de São Paulo, um adolescente de 16 anos foi apreendido após ameaçar um colega com uma arma dentro de um colégio em Arapongas, no norte do Paraná. Em Assis-Chateaubriã, um canivete foi apreendido com um menor dentro da escola. E ainda, a ameaça de massacre foi registrada em um colégio particular, localizado na região central de Toledo. Que triste, né? E sobre o tema, hoje eu converso com Maurício Valente, fisioterapeuta, criador da Reprogramação Biológica. Maurício, bem-vindo. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigado. Com a gente também, Rosimar Baú, professor e diretor de escola com larga experiência aí. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Taruba Cidade. Bom dia, obrigado mais uma vez, estamos aqui. Também participa desse bate-papo com a gente, Gislaine Genaro, que é professora, também psicóloga. Gislaine, bom dia, bem-vinda. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente precisa debater o tema, né? A gente sabe que os casos de ataques em escolas não são mais raros no Brasil, como há poucas décadas. De agosto para cá, é registrado pelo menos um ataque ao mês em escolas de todo o país, fora casos que conseguem, pelas forças de segurança, serem descobertos antes e evitados, o que é muito importante também. Então, a nossa ideia aqui hoje não é culpabilizar ninguém. A ideia é debater e nos envolver enquanto sociedade, né, para a importância desse tema. Maurício, acho que a gente precisa fazer parte, né? Não é... causas podem ser inúmeras e a gente também tem que falar sobre isso. Agora, a gente precisa fazer parte do problema, se inserir para tentar encontrar um caminho. É, e esse caminho, né? Esse caminho, ele... Se você parar para pensar, nós precisávamos de medidas mais emergenciais e nós precisávamos de medidas mais a curto ou a longo prazo, né? Não é uma ação que vai resolver isso. Não é uma atitude que vai resolver isso. É um planejamento. É um planejamento. Por exemplo, o fato está aí. Então, nós precisamos, talvez, pensar em mais segurança, né? Como reforçar as escolas, mas também sem coibir, sem dar aquela sensação muito de pressão policial, de coisa dentro, trazer aquele medo. Então, nós precisamos disso. Quais medidas, hoje, nós podemos tomar, né? O governo, o cidadão, as próprias escolas, para olhar para isso. E a segunda medida é uma medida... É... olhar, né? Eles... para esses pais, que também precisam de apoio. Eu sempre participei de debates, assim, graças a Deus, fui chamado para conversar sobre esse tema. E, normalmente, às vezes, se fala muito das crianças, mas a gente fala pouco dos pais. Não no sentido de culpa, mas também recebem a culpa, né? Porque a gente até estava conversando aqui. Normalmente, numa situação dessa, quem recebe a culpa? É a escola e os pais, não é? É, normalmente, onde vai? Ah, o fulano não protegeu a escola, ou não fez. Até o professor estava comentando aí das dificuldades disso. Mas e os pais também? Quando que a gente vai acolher eles? Quando que a gente vai entender também que eles precisam sair desta inconsciência para poder olhar para todo o processo também? Porque, senão, nós vamos continuar tendo crianças assim. Né? Então, é um processo bem social mesmo, bem amplo, com atitudes que precisariam ser tomadas mais de urgência, é assim que eu enxergo, e também um apoio no lugar certo. É um... Sabe aquela cirurgia pontual que a gente teria que fazer e que, às vezes, não faz? Às vezes, só se une a pessoa que fez, né? E reprime, porque aí você entra com o julgamento. E o julgamento nunca resolveu nada no mundo. A gente julgar, né? Por quê? Porque as pessoas estão inconscientes. E a inconsciência é que leva a tudo isso. Então, qual o projeto? Como despertar isso? Como fazer as pessoas pensarem diferentes? Porque hoje tem internet, mas, mesmo com uma internet ampla, será que todo mundo está acessando? Será que esses pais estão tendo acesso a isso, disponibilidade? Então, realmente, você falou uma coisa muito interessante. Não viemos para culpabilizar, mas existe a responsabilidade, tá? Então, isso, eu acredito que poderia ser um caminho lindíssimo, mas que está sendo feito, assim, muito leve ainda. Não é um processo que está enchendo os olhos. E isso assusta, porque isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. E, inclusive, tantos nas estaduais, como as particulares, também, como você citou, já estão, já está começando a chegar a isso, né? De uma certa forma. É, o que a gente percebe que não é, não tem a ver com as classes mais vulneráveis, embora dentro de escola pública o número de ataques é maior, mas nas escolas particulares, isso também acontece, né? O que está acontecendo, então, com essas crianças e com esses jovens, porque fica muito fácil falar assim, olha, é um criminoso, gente, é uma criança, tem 13 anos, não estou aqui tirando a responsabilidade, como o Maurício falou, mas a gente precisa olhar e lembrar que, ainda assim, é uma criança. O que está acontecendo? Um outro olhar que a gente tem que ter também, o Maurício já comentou, né, porque acaba ficando sempre a culpa para a escola, uma responsabilidade que, muitas vezes, a escola não tem. E a gente já vê, professor Rosimar, professores sobrecarregados, porque o universo de problemas hoje, dentro de uma escola, é muito e infinitamente maior do que há anos atrás também, né? O professor tem que estar preocupado com a autoestima do aluno, se ele está sofrendo bullying, se ele tem o que comer em casa e prestar atenção, que na casa dele, às vezes, houve uma separação, houve um episódio de violência, e tudo isso está afetando essa criança ou esse jovem, né? E ele tem que ser, muitas vezes, pai dessa criança, né, mãe dessa criança, e é muita coisa para uma escola. E agora, com esses números crescentes de violência, mais essa preocupação, né, para os docentes. As demandas para a escola, elas estão cada vez maiores, seja consequência do dia a dia social, como consequência das próprias exigências das mantenedoras. Então, professores, gestores escolares, eles estão sobrecarregados nos seus afazeres. E a sobrecarregação faz com que a gente não dê conta, muitas vezes, daquilo que tem que se fazer. Porém, eu penso que a consequência de uma sociedade doente faz com que as nossas instituições adoeçam também. Instituição, eu cito, a escola, a família em especial. A nossa sociedade está doente. A violência, ela não é da escola. A violência, ela está na escola. E muitas vezes, em sua maioria, elas chegam na escola como consequência daquilo que está acontecendo. Já falei da sociedade, da família, da convivência desse adolescente, nas mídias, nas redes, as relações que ele tem dos grupos, e vai estourar dentro da escola. E nós, gestores, professores, por mais conhecimento que nós temos, o nosso conhecimento é científico. Nós fomos preparados para ensinar, ensinar conteúdos, ensinar a empatia, fomos ensinados a dialogar, a acolher. E o mundo da violência, muitas vezes, nos deixa sem saída. Eu penso que, tendo dito isso, e, inclusive, eu faço um apelo, está na hora da sociedade abraçar a escola. Está na hora de parar de dizer que a escola é importante e fazer alguma coisa para a escola. A nossa sociedade organizada, os pais, as instituições, todo mundo fala que a escola é importante. Mas, onde que essas instituições estão? Quem que está indo lá dentro da escola dar apoio ao diretor, aos professores, ajudando a escola resolver ou amenizar esses conflitos? Nós damos valores e nos mobilizamos para muita coisa na sociedade, que é importante. E a escola, eu vejo que é muito fogo de palha, é muito palavra e pouca ação. Repito, está na hora da sociedade abraçar um dos seus bens mais valiosos, que é a educação. Se a sociedade não repensar o seu compromisso, nós vamos continuar com violência e nós, gestores e professores, não vamos dar conta, como hoje não estamos dando conta de muita coisa. Muitos afastamentos, professor Rosimar. Muitos afastamentos de docentes, muitas pessoas com depressão ou por conta de estresse e, por claro, consequência doentes por conta dessa sobrecarga. Diz Laine, como que é a estrutura de uma escola, vamos falar daqui, o nosso país é gigantesco e temos escolas maravilhosas aqui na nossa cidade, que tem uma refeição adequada para esses alunos, que muitos passam necessidades na sua casa, mas não é a realidade da maior parte do nosso país. Mas hoje, como estão estruturadas as nossas escolas no que diz respeito a esse apoio aos pais, aos alunos que estão sofrendo e estão doentes? Tem psicólogos? Como que é a estrutura? Não tem psicólogos. Nós estávamos até comentando aqui antes com o professor essa urgência de profissionais dentro dessa rede de apoio. Porque muito quando se tem uma notícia dessa, a gente se choca e aí fica preocupado com o diagnóstico. Ah, é um psicopata? É bullying? Do que se trata? É muito importante entendermos que, assim, é uma junção de coisas, são vários fatores. Sim, tem fatores biológicos, genéticos, mas tem a questão psicológica e a questão social. Então, nós vemos aí no caso desse garoto de 13 anos, quais foram os comportamentos, o que ele estava apresentando, quais sinais. Nós vimos um comportamento agressivo na escola, mas também nas mídias sociais, participando de grupos radicais, a própria questão da violência em casa, com um pai agressor. Então, são vários os fatores. Então, como culpabilizar a escola e exigir que a escola tenha aí, né, uma ação muito eficaz sem essa rede de apoio. Então, precisaria de uma segurança muito melhor. É o profissional psicólogo dentro da escola, o psicopedagogo. Hoje, o professor, a coordenação, tem que dar conta de tudo. E aí, fica muito isso. Como é que não percebeu? Como é que a gente percebe? Como é que a gente faz para agir com tantos alunos dentro da escola? As salas superlotadas, o professor cansado, estressado, como a gente falou aqui, dentro dessa sociedade doente. é porque nós precisamos analisar isso. É uma sociedade voltada para o consumismo, muito líquida. Então, a gente está falando aqui, mas é muito importante trazer a importância do vínculo. A gente não vê, né, esses adolescentes. E aí, a gente culpa uma geração. Mas eu não falo que é culpa de uma geração também, porque esses pais estão doentes. Com essa questão do mundo virtual, como é que estão as relações? Eu chego em casa, fica cada um no celular, não conversa, não troca ali um afeto, nada. E aí, é muito isso. Para que eu vou continuar vivendo? Então, nesse sentido, até os nossos valores, é os valores que a gente tem, a gente nem pode mais dizer valores meus, meu valor, valor do professor, porque isso está sendo imposto a nós. Dentro dessa sociedade, o que é valor? é eu ter o carro, é eu ter um bom emprego, é o ter. Não mais o ser. E o ser, daí dentro disso, se perde, onde a gente adoece, daí, por mais que a gente olhe, ele fique horrorizado, como assim? É óbvio, trazendo aqui, pode se tratar, sim, de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, um psicopata, tá? Mas também pode se tratar disso que você trouxe, de alguém ali que é vítima dessa falta de vínculo, dessa falta de afeto, que não tem referenciais, que não tem valores, e que se deixa adoecer aí nesse processo. Tá certo, é isso. Como eu falei lá no início do programa, né, a gente, enquanto sociedade, abraçar o problema, olhar pra gente, né, com verdade, o que que nós, pais, mães, sociedade, professores, todos nós temos a ver com isso, né, sociedade doente, como já disse aqui, o professor Rosimar Baú, e a gente precisa olhar e encarar esse problema e debater, sim. Agora a gente faz uma pausa, depois vamos ampliar a questão do perfil, né, desses alunos que estão envolvidos em ataques, vamos passar aqui alguns números pra vocês também, e se vocês quiserem participar, mandar algum depoimento, alguma pergunta, fiquem à vontade, o nosso contato é sempre pelo WhatsApp. Planejar por dia, meses ou anos, um ato cruel, né, ter o sangue frio de atirar contra crianças e adolescentes indefesos, usar uma arma branca contra professores de forma aleatória, para a maioria das pessoas que assistem a um massacre, né, em escolas ou ouvem relatos de casos desse tipo, difícil não associar o autor a um psicopata, de perfil cruel, frio e sádico. Estudos científicos internacionais feitos com base na análise do perfil de dezenas de atiradores do mundo, no entanto, trazem conclusões intrigantes. Na maioria dos casos, não quer dizer que também não possam ser psicopatas, mas na maioria dos casos, não havia sinal de psicopatia nos atiradores, né, o que leva os pesquisadores a acreditarem que experiências de vida, como traumas, abusos, e uma série de outros fatores sociais aí, possam desenvolver um comportamento agressivo em uma pessoa, sem sinais de doença mental. Volto agora a conversar com Maurício Valente. Maurício, como esses traumas, né, podem impactar na vida dessa criança, quando adolescente, ou ainda, quando criança, se não olharmos para isso? É, uma pergunta bem interessante, Elis. Se a gente pensar na constituição de um ser humano, um ser humano, ele é constituído de uma parte biológica, aonde funciona toda a sua fisiologia, ele é constituído por uma parte mental, por uma parte psíquica, então a construção de um ser, ela é bem complexa, né? Então, quando você sofre um choque, vamos imaginar, a gente dá um nome de trauma a qualquer processo que possa acontecer na vida de uma criança, é, porque nós não estamos livres, porque nós vivemos numa sociedade aonde é só olhar para os lados, ali é um mundo muito hostil, se você parar para pensar. Então, nós vamos viver muitos traumas, agora, para você entender se aquilo traumatizou ou não, aí você vai ter que começar a perceber reações, comportamentos, né? E eu concordo muito com a psicóloga quando ela fala que, e o professor disse na parte passada, no bloco passado, ele fala assim, a escola é uma instituição, mas a instituição família já está detonada bem antes a instituição família. As pessoas não sabem o que é ser pai, não sabem o que é ser mãe, não sabem as suas responsabilidades. Então, eu acho que o professor colocou, e foram muito felizes os dois nas palavras, por quê? Porque nós estamos vivendo um reflexo, as pessoas matam no posto de gasolina, as pessoas matam no aeroporto, só que quando é na escola impacta mais, porque às vezes mexe com um professor que está ali para fazer um trabalho tão nobre, educar, ensinar, não é? Mas, dentro do ponto de vista orgânico, o que eu acredito? Por isso que é um trabalho, na minha percepção, muito árduo, e eu acho que tem, quem deveria estar interessado nisso, não está. Então, nós estamos numa luta meio solitária, a população, né? Porque da onde deveria vir esse apoio, as pessoas também não entendem, também estão inconscientes, os nossos líderes. Mas, o que acontece? Você tem que olhar para todos os aspectos de um ser. Muitas vezes, quando você tem um trauma, quando você era criança, você tem essas marcas impressas no corpo. Então, quando você elabora um programa de tratamento, você tem que olhar para tudo, inclusive para o corpo. Porque quando você sofreu aquele trauma, você sentiu aquilo. Você teve uma experiência sensorial. Aquilo entrou pelo teu ouvido, pela tua visão, pelo teu corpo. O intestino é o órgão, é um órgão muito sensorial do corpo. As pessoas acham que intestino é só para eliminar fezes. O intestino se comunica com o cérebro 80%. O cérebro só fala com o intestino 20%. Então, dentro de um programa de reabilitação, eu gosto dessa palavra, reabilitar alguém é olhar para o mental, é olhar para o psíquico, mas tem que olhar para o corpo também. Se você não olhar para o corpo, você sabia, por exemplo, só um exemplo infácil. Se você tiver uma criança ou um adulto que esteja com uma deficiência de vitamina C, você já vai ter problema na produção da sua serotonina. Então, você já vai ser uma pessoa mais triste por natureza. Você já vai ter problemas que às vezes você pode associar até um quadro que você está deprimido ou está evoluindo por uma depressão. Então, o corpo, a experiência, aquilo que a gente sente, eu acredito que deveria fazer parte de um programa, mas aí a gente pergunta como, de que forma, porque você tinha que chegar nesses pais, você tinha que reeducar a família. A gente deveria fazer um programa nas escolhas da sociedade e reabilitar um pai e uma mãe e talvez reabilitar eles enquanto eles namoram. Porque um casalzinho que namora que ainda não teve filho, vamos falar, reabilitados, mais conscientes, vai produzir uma geração de crianças mais conectadas, como disse a doutora psicóloga, como ela falou, sobre valores, sobre conexão. Cara, isso é fundamental. A gente está se perdendo. As famílias estão... Essa é a principal instituição. Os valores. Aí o resto, a escola, é só uma consequência, só que choca, né? Porque a escola... É igual acidente de avião, eu falo. Acidente de avião e assassinato em escola é uma coisa que mexe muito com a gente. Mas está aí, né? Eu acho que o professor colocou muito bem. Professor Baú, quantos anos de experiência? falamos no outro programa aqui, na área da educação, quantos anos... 37. 37, quase 40 anos, né? 37. Você viu muitas gerações e a diferença também entre essas gerações, né? O acesso à informação, que hoje é muito facilitado para os nossos pequenos, para os nossos jovens, que deixam eles mais suscetíveis a grupos extremistas, a contato com inúmeras informações, que às vezes eles ainda não têm o filtro necessário, né? Para conseguir lidar com essas informações. Vocês veem esses reflexos dentro da escola? Sabe que a minha frustração é que os pais de hoje foram meus alunos ontem. E parece que muitos pais não aprenderam nada. Parece que a gente não conseguiu atingir esses pais. Porque os pais, na sua maioria, eles têm tempo para tudo. Claro que não podemos generalizar. Mas menos para a escola. Para a escola é muito difícil conseguir trazer os pais. E a geração tem mudado, sim. Ela mudou muito. Mas o problema é que a geração de hoje é uma geração muito ligada tecnologicamente, mas muito solitária no aspecto individual. E quando chega na escola que elas precisam ter o aspecto social, muitos não sabem se relacionar. Falou-se dos valores. Mas esses adolescentes de hoje, uns que não abrem a boca para nada. E outros que quando abrem a boca só falam besteira ou só falam aquilo que está na tecnologia. Hoje o nosso adolescente, ele está fazendo o quê? Ele está jogando. Ele está matando. Ele está roubando os jogos, né? Por favor. Os jogos hoje é tudo de roubar, de matar, de tirar do outro, de derrubar, de xingar, sabe? De vencer. Daí quando chega na escola que a relação é real, alguns, é claro, muito poucos, às vezes querem pôr isso em prática. E não dá certo. E às vezes, não é o psicopata. É claro que tem. Claro que tem. Mas às vezes, é aquele aluno bom de nota, é aquele aluno que tem uma família estruturada, é aquele aluno que a gente chama de aluno bom. Mas a dificuldade dele está no relacionamento. Hoje, a escola, ela tem trabalhado muitas metodologias ativas, que nós pensamos, acreditamos, que esta forma de metodologia ajuda o aluno ter não só maior conhecimento e facilidade em conhecimento, também como empatia no aspecto de aprender a se relacionar. Mas ainda estamos a passos lentos. Como eu disse no bloco anterior, a família, a sociedade, ela tem que abraçar a escola para que a gente possa partilhar as nossas dificuldades como professor, gestora, a nossa visão, e juntos tentarmos encontrar a resolução. O caso é que muitos pais vão para a escola. Vão, sim. Mas eles vão quando eles encontram uma falha do diretor ou uma falha do professor. Eles vão lá cobrar, brigar, xingar. Eles não vão lá para somar na resolução. Eles vão muito só para cobrar. E nem sempre nós temos o domínio ou a responsabilidade por aquilo que aconteceu. E nós temos mães nas mais variadas escolas que às vezes você chama a família por causa de uma discussão, por causa de um empurrão que nós como educadores vemos que é um princípio de algo que poderia ser maior. A mãe fala assim, vocês me chamaram aqui por causa disso? Vocês me chamaram aqui porque eu perdi um dia de trabalho, uma manhã de trabalho por causa disso? Vocês não podiam resolver? Gente, às vezes dá vontade de falar aquilo que a gente não pode falar ou não quer falar. Mas, se nós continuarmos com essa forma de pensar, nós não vamos resolver os conflitos que chegam na escola. para os pais irem para a escola, buscar saber como é que está o comportamento dos filhos, levar ideias criativas, soluções para essas escolas. Bislane, para a gente ampliar um pouquinho esse estudo que fala que nem todo o atirador ou pessoas ou jovens envolvidos nesses ataques tem um perfil de psicopatia. Pode ser que sim, mas a maioria está fora desse perfil. A gente tem uma geração mais sensível nesse momento? A gente tem que saber lidar de uma forma diferente? de qual é essa forma que nós precisamos encontrar? Então, para o diagnóstico da psicopatia, nós fazemos só após os 18 anos, mas antes disso, óbvio, a gente faz uma análise de toda a vida do sujeito. É como foi mostrado ali, uma certa frieza, manipulação, tem vários sintomas aí que vão se manifestando. Mas o que que é importante entendermos aí nesse processo, como você mesmo trouxe? Um comportamento, ele não surge do nada, não surge. Às vezes, os pais, eu não sei o que aconteceu, eu eduquei tão bem, olha só, ou você se preocupa quando se torna adolescente, que é onde explode mais ali, a questão das tensões, os conflitos. Mas e antes? e essa criança, como foi trazida ali, como ela foi educada? Como é que você foi construindo essa personalidade? Como é que eu quero ter uma personalidade ajustada numa família que é espaço de sofrimento? que tem briga, que tem violência física, violência emocional, nós vimos ali os dados e mais um, até para estar compartilhando, 95% dos delinquentes juvenis, eles sofreram algum tipo de abuso na infância, 95%. Às vezes nós trazemos, tem uma exceção, sim, aquela era de família, são exceções, família boa, bem estruturada, tem sempre, mas são exceções. Agora, a grande maioria, 95%, é muito, foram vítimas de violência. Então, olha a importância dessa família, é dessa família espaço de prazer, é que torna esse sujeito ajustável, dentro dos valores, dentro do vínculo, então isso é muito importante. da mesma forma que a gente trouxe, ah, é psicopata, nasce psicopata, não tem cura, mas é óbvio, a evolução da psicopatia até o serial killers, que a gente fala, ou dentro dos assassinatos, a gente vê muito presente também esse histórico de violência. Então, isso foi super estimulado dentro desse lugar e essa exposição, ela aumenta essa gravidade dos níveis ali da violência. Então, a importância desse olhar. A regra virou exceção e a exceção virou regra, a gente precisa refazer esse caminho, refazer esse caminho e melhorar os valores na educação dos nossos filhos. Agora, a gente vai para as considerações finais do nosso Vida Sem Filtro de hoje, a gente está aqui querendo não culpabilizar, mas discutir realmente qual é o nosso papel, como sociedade, como pais, como gestores, como autoridades competentes para debater o que é importante nessa questão da violência em relação às escolas. E agora, a gente chegou naquele momento das considerações finais. Só gostaria de colocar um número aqui que eu acho muito importante, tem dados, a gente falou no começo do programa, pelo menos um ataque por mês, de agosto para cá, um ataque à escola por mês, números crescentes aqui para o nosso país. E 12 ataques com arma de fogo, de 12 ataques com arma de fogo, seis desses jovens tiveram acesso a essa arma em casa. será que a gente também não discordando de quem quer ter a arma em casa que vai usar para sua proteção ou não, eu sou contra pessoalmente, mas assim, precisamos rever isso também, porque uma arma em casa nunca vai estar dentro do cofre porque se a intenção é te proteger, tu não vai abrir o cofre quando o ladrão chegar, então a arma vai ter um acesso fácil aí para a pessoa que pretende se defender com ela, só que esse acesso fácil também dá acesso aí às suas crianças, aos seus jovens a essa arma, eles que não estão preparados ainda para lidar com isso. Maurício, vamos às considerações finais aí sobre o tema. Te ouvindo falar, é verdade, esse tema de arma é bastante polêmico, mas tem uma coisa também que a gente precisa lembrar, eu falo assim que a família estruturada, filhos que tiveram vínculo, o amor com esses pais dá injeção em barata para matar, porque sabe o amor da vida, receber o amor é diferente a percepção, eu gostaria se eu tivesse essa condição de fazer uma estatística nesses meninos, esses adolescentes que cometeram esses crimes, eu queria perguntar para eles que momento eles lembram de gratificantes, momentos felizes com os seus pais. Esse estudo ninguém está fazendo, mas não para culpar os pais, a gente realmente não é culpa, mas é responsabilidade, a diferença entre culpa e responsabilidade. Assumir realmente o seu papel. É, eu tenho responsabilidade como pai, então eu estou preocupado, acho tão triste você ter um adolescente, uma pessoa adulta que você olha para trás e fala assim, o que você lembra de bom que você fez com o teu pai? Então, isso já está errado, a gente já vê isso na nossa clínica, isso é muito difícil. Então, eu acho que o meu, a minha mensagem final é essa, a família ainda, a família, independente da sua religião, a estrutura, o vínculo, eles, nós somos mamíferos, sabe qual é o princípio de um mamífero, contato, a natureza, nós somos mamíferos e olha que interessante, para ser mamífero, eu já preciso de dois, um que deu leite e outro que mama, então já está nos ensinando biologicamente que nós precisamos de contato, tá? Então, essa é a mensagem. Professor Rosimar Baússi, as considerações finais? Nobres, amigos, amigas, eu digo o seguinte, pessoal, vamos parar de buscar culpados, vamos parar de buscar culpados e você que está me ouvindo, vai para a sua escola, participe do conselho escolar, participe da PMF, que o seu filho participe do Grêmio Estudantil, venha participar das instâncias colegiadas, das instituições de ensino e fazer a diferença, ajudar a gerir a escola. Enquanto não fizermos isso, eu não vejo perspectiva. Então, o meu convite hoje, e eu vim para esse programa, nesse sentido, para mobilizar e conscientizar os pais, vocês precisam estar dentro da escola e a sociedade organizada tem que fazer alguma coisa para ajudar a escola. É isso aí, nós estamos buscando culpados, estamos buscando a mudança e você pode fazer parte, né, dessa mudança. Gislaine. A minha mensagem final é a importância do autoconhecimento, precisamos falar de saúde mental e, assim, o que que está muito diante de tudo isso, a gente se pergunta, ah, mas não está no meu controle, o que que eu posso fazer? Faça o que está no teu controle, tente mudar essa relação com o teu filho, tente criar esse espaço de prazer na sua família, a importância do pertencimento é porque é fantástico quando a gente tem um lugar que a gente volte, a gente se sente pertencente, é, isso já faz a vida ter muito mais sentido porque todos nós temos que lidar com os nossos vazios existenciais, todos nós temos nossos vazios, só que esses vazios existenciais podem ser amenizados com vínculo, com afeto, com projetos de vida e com valores consistentes, então precisamos mais de exemplos, precisamos mais de amor, então essa é a minha mensagem. Tá certo, Gislaine, sua rede social? É arroba Gislaine Genaro. Maurício, a rede social? Maurício Valente, oficial. Professor Baú, gostaria de deixar alguma rede social? professor Baú, o microfone. Prof Baú, professor Baú, coloca Baú lá que vai aparecer minha carona. Quem foi aluno do professor Baú corre lá na rede social, né, prof? Gente, muito obrigada pelo bate-papo. Eu acho sempre importante trazer luz a esses assuntos para que todos nós, que a gente consiga despertar essa consciência sobre tudo que foi dito aqui hoje, lembrando que essa criança que hoje virou um criminoso para a sociedade podia ser filho de qualquer um de nós, então nós somos parte disso e a gente precisa melhorar enquanto sociedade.